Fala galera, beleza? Tudo bem? Edson, EDSAS. Galera, é o seguinte, olha com quem eu tô aqui. Eu tô com a nossa Azinha Zag, que faltou um teste ainda, né galera? Ainda vou estar testando, postando um vídeo de teste dela. Não esqueci, galera, não esqueci, tá? Então assim, vou estar testando. Assim que tiver a oportunidade, já vou estar gravando um vídeo testando ela, vamos ver se ela voa bem. E estamos com esse T-Rex 250. Calma, calma, vocês já vão entender o porquê que eu tô com isso aqui. O vídeo não tem nada a ver com isso aqui. Na verdade, isso aqui tem alguma ligação com o que chegou pra mim aqui, galera. Lembrando também, pessoal, que a gente já vai postar o vídeo dessa construção aqui, ó. Logo, logo eu vou estar postando o vídeo dessa construção. Então se você não segue a gente aí, já aproveita aí, já clica no sininho, dê o like, né? Se inscreve aí pra você receber a construção toda disso aqui, galera. Você vai receber a construção inteirinha. Então já clica aí, vamos deixar isso aqui de lado, que isso aqui é assunto pro próximo vídeo, né? O próximo, bem provável que seja esse. Mas o que que eu quero te mostrar, galera? Que ainda vale a pena trazer alguns itens de fora, galera. Eu tô com essa caixa aqui, que ela é uma caixa até grande, né? E é uma caixa até um pouquinho pesada, galera. É um pouquinho pesada. E eu vou te falar que tem relação com esses dois aqui, ó. Tá bom? Você vai entender já, já. Vamos tá abrindo nossa caixa aqui? Então vamos tá deixando o nosso T-Rex do 105. Eu amo esse helicóptero, galera. Vou tá deixando de lado aqui. Eu não tava voando com esse helicóptero, porque faltou um item, que é o que chegou aqui, né? Credito que seja isso, né? E essa asinha Zag também vai ser o mesmo item que tem nessa caixa que eu vou utilizar pra voar ela. Quem, né, voa aí já deve tá imaginando o que pode ser, galera. Mas assim, pessoal, vamos tá abrindo essa caixa? Galera, essa caixa aqui veio da Banggood. O produto que tem nessa caixa, pessoal, eu vou ser sincero, eu procurei muito, muito, aqui no Brasil. Eu acredito que não encontre. Você pode até encontrar de alguém que importou e tá vendendo aqui. Mas é muito difícil, tá? As pessoas não tão nem importando mais esse tipo de produto. É, não sei porquê, galera. Porque às vezes quem compra esse tipo de helicóptero já é um kit completo, né? E aí não tem necessidade, porque já vem, né, o produto que eu tô falando já junto com o helicóptero. Sei lá, não entendo o porquê, mas não acha. Há um tempo atrás, há um ano atrás, achava bastante. Agora não achei em lugar nenhum. É um produto muito difícil de achar. Vocês vão entender o porquê é difícil de achar, galera. Então vamos lá. Vamos tá abrindo nossa caixa aqui, né? Ela veio dessa forma aqui, né? Vem um rastreio, né? Anjun, né? É uma das lojas que eu compro lá. Inclusive eu comprei muitas coisas lá. Os últimos unbox que eu tenho feito, veio praticamente todos dessa Anjun aqui, certo? É da Banggood, eu acredito que seja um dos vendedores da Banggood, né? Aí tá aqui, deixa eu ver aqui. Graças a Deus não foi tarifado. Graças a Deus não foi tarifado, né? Então assim, eu paguei aqui. Deixa eu ver, galera. Não tá marcado aqui. Não tá marcado quando eu paguei. Mas depois eu posto aí na descrição. Mas de qualquer forma, vamos abrir. Vamos tá dando uma olhada aqui. Chegou também em 20 dias. Então assim, vale muito a pena. Eu vou tá trazendo algumas coisas pra tá repassando aí. Se alguém tiver interesse, entre em contato ou quer que importa alguma coisa. Entre em contato, eu vou tá deixando o telefone na descrição do vídeo aí. Tá bom? Mas de qualquer forma, vamos abrir aqui e mostrar pra vocês, galera. Ela vem nessa caixa, não veio muito empacotada. Vem exatamente desse jeito aqui, né? E eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Então, galera, ó. Vem com uma proteção aqui, né? Isso aqui, vamos deixar de lado, uma proteção. E aqui, galera, ó. São quatro caixinhas, né? Eu acredito que você já deve estar imaginando o que é essas quatro caixinhas. Mas eu vou tá mostrando bem de pertinho pra vocês aí. Deixa eu tá cortando aqui uma das caixinhas. Vamos lá. Vamos tá cortando isso aqui mesmo. Ó. Abrindo uma das caixinhas, você já vai entender por que é tão difícil achar esse produto aqui no Brasil. Galera, como eu fiz no outro vídeo aí que eu mostrei que chegou algumas baterias, vale muito a pena ainda importar. Você paga, assim, muito mais barato que no Brasil. Quem compra fora aí sabe do que eu tô falando. Vale muito, muito a pena, galera. Muito, muito a pena. Então, assim, vamos tá abrindo. Você vai entender a relação que tem com esses dois, né, produtos aqui, ó. Então, galera, olha isso aqui, ó. Tá no platiquinho e tal. Olha o tamanho dessa bateria, galera. É uma bateria 3S 1070C. Mas olha o tamanzinho. Você tem noção, galera? Geralmente a 70C de 1000 era desse tamanho. Olha isso. Eu achei muito interessante, galera. Muito interessante. Ela é muito compacta. Muito compacta. Não é tão levinha, né, mas é que a gente seja mais leve do que essas maiores porque ela é mais compacta, né. Deixa eu tá mostrando pertinho pra vocês aí. Galera, agora sim, bem pertinho de vocês, pessoal. A marca que eu comprei é Zupi Power. Pessoal, eu já comprei dessa marca. Eu acho ela boa. Muito boa, certo? Geralmente esses produtos de fora, né, é um ou outro que não é bom. Pelo menos é a minha experiência, galera. Olha o tamanho dessa bateria, pessoal. Ela é muito pequenininha, galera. Muito pequenininha em relação ao tamanho da outra. Ela é um pouquinho grossa, certo? Mas ela é muito pequenininha. Esse conector aqui é o... Galera, esse conector, deixa eu pegar aqui. Esse é o XT30, né. Então ele é um pouquinho menorzinho, tá. XT30. Geralmente a gente usa aquele XT60, né, desse modelo. Quer ver? Eu vou tá fazendo uma comparação do tamanho dela com uma de outro tamanho pra você ver. Ela é 1000A, 70C, galera. Você tem noção? Olha o tamanzinho dessa bateria. 70C. Comprei na Banggood. E eu paguei, galera, aproximadamente... Eu acho que R$40 cada uma. R$40. Uma bateria dessa aqui no Brasil, com certeza, vai pagar uma média de R$100, R$120. Por que eu falo isso? Porque bateria de 2S já tá uma média de R$80. Agora você imagina uma de 3S, 70C. Então deixa eu pegar outra bateria pra me fazer uma comparação pra vocês verem. Então, pessoal, eu peguei uma outra bateria também, galera, de 1000, certo? Ela é de 1000, 3S. Olha a diferença de tamanho disso aqui, galera. Olha isso. Olha a diferença de tamanho. Ela é um pouquinho mais gordinha, mas ela é muito menor, pessoal. É muito menor. Ela é bem mais compacta. Era... Esse tipo de bateria é legal pra... Igual eu falei, eu vou tá mostrando aqui pra vocês no helicóptero, nessa asinha que eu construí aí, que vai casar certinho, galera, com elas. Quer ver? Deixa eu mostrar aí. Já estamos com o nosso helicóptero aqui. No caso agora eu tô com o T-Rex 250, que quem conhece aí ele é pequeno, ele é um copo pequeno. Ele não suporta baterias grandes, galera. Olha aqui. Olha como essa bateria se encaixa perfeitamente nesse nosso helicóptero. Vou tá colocando aqui, certo? Olha como se encaixa perfeitamente no nosso helicóptero, galera. Olha isso. Aí veio o canopi, né? Beleza, certinho. Mas encaixa assim. Parece que foi feita pra ele. Quer ver? Deixa eu encaixar o canopi certinho aqui, né? Lembrando, galera, que as baterias originais dos T-Rex 250 eram pequenas assim. Depois não se encontrava mais. Olha isso aqui, ó. Olha como encaixou perfeitamente no nosso helicóptero. Essa outra aqui, eu não consegui encaixar. Eu tinha que deixar o canopi desencaixado. Olha isso. Então, se você tem o T-Rex 250 aí, eu posso até tá mandando o link, galera, da compra dessas baterias, você vai gostar muito. Não só isso, galera. Se você voa, tipo aqueles avionzinhos 3D, meu, você vai amar essa bateria. Quer ver? Vou tá colocando a minha mini Azazag aqui, que a gente ainda vai testar. Logo logo eu vou tá postando os vídeos pra vocês aí, galera. Olha aqui, ó. Vou tá colocando a nossa mini Azazag pra você ter uma noção, né, como se adequa melhor a esses mini modelinhos aí, ó. Então, ó, pra você ter uma noção, essa bateria, ela tinha que ir de lado assim, galera. E mesmo assim, ela ia dar trabalho. Olha essa aqui agora, galera. Olha isso, ó. Olha como se encaixou perfeitamente. A gente vem com o nosso canopi aqui, certo? Caixa aqui, ó. Ó, mas olha isso, como se encaixou perfeitamente, ó. Né? E o CG, acredito que vai bater certinho. Olha isso, o nosso CG. Calma aí, deixa eu... Vamos ver se vai bater. Olha aqui. Perfeito o CG, galera. Perfeito. Meu, a bateria é essa pra esse tipo de Azazag. E é mais leve, galera. É mais leve. Então é isso, pessoal. A dica era essa, né, que vale muito a pena ainda tá comprando produto lá fora. Se você tem alguma dúvida como comprar, eu posso tá ajudando, tá? Eu me proponho a te ajudar com o maior prazer do mundo, né, e respeito a você que é nosso inscrito aí. Agora, se você tem medo e tal, pode tá entrando em contato que a gente pode tá comprando alguma coisa pra você também. A gente faz um combinado aí, tá? Então se você não é inscrito no canal, mais uma vez, se inscreve aí, galera. Pessoal, uma pesquisa que eu tenho feito, galera, no Google AdSense lá no YouTube. Pessoal, 95% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Não comenta, não dá um like. Dá aquela força aí, se inscreve, dê um like, clica no sininho. Se você já é inscrito, comenta, galera. Isso aí ajuda bastante a gente, porque o YouTube vai mandar esse vídeo pra outras pessoas. E como o meu canal ainda é pequeno, eu preciso muito disso. Então se você puder, dá aquela força, realmente dá essa força, pra você tá recebendo nossos novos vídeos, vídeos de construção, dicas. Tem vários vídeos no canal aqui. Se você gosta de hobby, esse é o canal. Então é isso, até o próximo vídeo. Obrigado por estar assistindo e tchau!